é isso ai pula catinha dia de frio em Curitiba e a galera ainda sim representando aqui no encontro de sexta feira vamos lá, se quer entrar as mococa as motosserras pra descer a linha Se é que me entende, hoje estamos com a presença do Brother da GasGas EC300, olha o Alexandre e também aí estreando no passeiozinho com a galera, o Val, mais conhecido como o Val da Cebezona, que veio também prestigiar o encontro da moçada Two Stroke, e é claro, espero que vocês gostem do passeiozinho com a gente, sigam meus bons, dá uma aceleradinha para desintoxicar o pulmão da mococa, se ela covoca a roda do pulmão dela, como todo mundo já sabe né meu? E vamos nessa que tá bom a peça! Vou falar um pouquinho nesse videozinho aí, para deixar o áudio das motocas um pouco mais aparente, é isso aí! Esquentando um pouquinho os pneuzinhos, é nois, trafês! Esquenta lá da arenda! Esquenta por bem, nós esquentamos por mal né velho! Ó o Valzerra! Caropa! Nossa filhinha para o passeio também! Não interferiu em nada na pilotagem do menino! Achei que o pessoal que é das motos grandes, se ele para não ia se adaptar com moto pequena, mas me surpreende de com o Val! Pilotando muito bem aí mano! T3 zocca! palpou por minhas garotas! O Valogue! Tema uma galera! É o começo da traseira, tristeira! Tá bom, olha, 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 olha como é comum, velho! muito radar aqui, muito, muito radar tem que ficar expresso né velho, porque a facada agora tá dolorosa né velho a facada tá indo lá no fico né velho a galera no vídeo anterior aí, um ou outro ficou perguntando por que que eu fico andando por que que eu fico andando fora da pista, é porque eu tô filmando né meu se eu ficar andando atrás do pessoal na verdade eu não vou pegar quase ninguém se eu estiver bem na borda da pista, tanto do lado esquerdo como do lado direito eu vou ter mais visibilidade já tanto é que vocês assistem, durou, opa velho quase foi tem que tá ligado né velho, quando toca dois tempos quem tem sabe o que é velho cugelou o cachimbo cai velho não, nem se eu estiver de mão enrolada tem tempo não fi o tempo se chama chão 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 chão Liu, giu, giu, giu. Já estamos quase no centro. Manda dar um abração também para um brother que não pôde estar com a gente hoje aí, que é o João Ares lá da Life for Motopeças do Caiuá. Tem um RD350 da preta, provavelmente na sexta que vem, se pá, vai estar aí o piado aí de RD350. Uma piufa, uma piufa. Piufa negra. Tá ligado. Poxa, eu sempre gosto de brincar falando desse jeito, desse jeito aqui ó, porque eu tenho um sobrinho, o cara da banha em falar tudo errado. Quando ele era bem pequeno ele ficava falando assim. Ô corrux, isso é um fiadinho. Não para ver aqui, para com a boca. Seus fiados. A gente falava viada, ele falava viada. Tudo errado até hoje, tem mais de 20 anos, ele falava tudo errado. Após ainda assistir esse vídeo aqui, ele já vai falar assim ó, se o cara tá puto, cala a boca ó, pitua égua. Não consigo. É o Rodrigo. Moro lá em Juína. A galera de Juína aí ó, se assistir esse vídeo ele também tira uma onda do Rodrigo. Ele não chama na voz, ele chama Fó. Ô Fó, faz favor. Tô fedendo com uma motoca aqui pra gatinho. Caramba, como essas pessoas são diferentes né meu? Como essas pessoas são diferentes, estilos diferentes, pensamentos diferentes. E a mágica de tudo isso tá em conviver com todo mundo conviver no mesmo ambiente, no mesmo mundo. E passa. Chamando o baguinho no gatilho. Vamo lá, segura a menino, capricha que é pra televisão. Ela segura a menino, segura, segura a pio. Tô falando, nem que começa a falar do Mato Brujo, já começa a viajar na maionese. Ela vira fruto todo de roteiro. Ela começa a lembrar das vacas, dos cabritos, dos bezerros, das mulher... Opa! Não pode ficar falando essas coisas. Não, minha mulher depois puxa na orelha. Não posso mais gravar vídeo, não posso mais sair de moto. Só que é foda demais. Então vou ficar quento. Mas eu fui buscar minha mulher no Mato Grosso, não dá nada não. Ela vai entender. Espero, né meu? Tomara. Já que eu tô no crime. Ela vem pra soltar até um versinho de roteiro. Ô morena da sobrancelha de veludo. Se o seu pai não tem dinheiro, sua beleza compra tudo. Revolve tem que ser. Se o seu pai não tem que ser de couro. Namorada de cowboy tem que ter cabelo loiro. Vai sobeiro. Vai sobeiro. Ah não, velho. Eu sou muito bono nessas coisas diversas. Até me empolguei. Vou falar outra. Cavalo eu puxo no toco burro, eu puxo no morango. Gosto de whisky, mas cerveja me apaixou. Sou o cabado da loira, mas a morena no largo na... Aliado, aliado. Sou o cabado da morena, mas a loura no largo. Não sou o cabado da morena lá... Meu Deus! Esquece esse verso porque agora eu tô enrolado. Minha mulher quando assistir vai me pendurar pelado. Vai cortar as partes de boi e o resto vai jogar no ralo. Tô vendo que amanhã vou ter que trabalhar dobrado. Um pra agradar a mulher e o outro pra desintupir o ralo. Não vou parar com essas coisas porque senão eu tô fudido. Esquece, esquece esse esquema de rodinho. Assim que o vídeo sim, ele fala de conta que não aconteceu nada. Ah, é outro dia que eu ia fazer. Ah, vou parar com essa baguimação! Chegou a música! Ah, estou de volta e solto nada! Estou de volta e solto nada! O capo de rodeio me fez lembrar também de três situações que acontecem, que são bem comuns e em uma delas eu rodeio. Que é quando o locutor, ao invés dele falar pausadamente, nitidamente pra todo mundo entender, parece que o cara faz questão de que ninguém entenda, que é o locutor de rodeio, o pastor de igreja pentecostal e aqueles vendedores de roupa e de loja que fica parado na frente da loja com o microfone. Aí vem o locutor de rodeio assim ó, estamos aqui em barriga toda a galera, os peões estão em milhão e ligado no boi cavalo. Você entende o começo e fim, o pastor mesma coisa. O senhor, que é de válido, esse povo, estende a sua corda. E o cara da loja é a mesma coisa. Com aquela voz bem grossa, né? É, ou se... É... Pocinhos infantis a partir de... 90. Bermuda infantil... 22. 22. 22. E o pior é que tá todo mundo comprando, todo mundo gritando aleluia e no rodeio todo mundo batendo a palma sem perder. Porra de hora, velho. Isso é o Brasilzão que não acaba mais velho! O Brasil não acaba velho! Mas o vídeo assim por hoje já vai acabando. Então você que não é inscrito no canal, clique aí em se inscrever aqui embaixo, não esqueça de dar o seu positivosinho e também compartilhar com a galera. Então é isso aí, vou ficando por aqui Este conteúdo no YouTube, então é por vocês Gostei muito Para todos aqui nesse momento Falou, valeu Fui Olha que legal, achamos um tutorial aqui na internet A internet tem tutorial de tudo, véi Tutorial para versos de roteio Use as seguintes palavras para criar o seu verso Chapéu, palha, chicote, espora, couro, ouro, prata, fivela, touro Aí eu fico facinha Meu chapéu é de chicote, meu chicote é de paia Minha paia é de ouro, minha espora é de touro Minha paia é de ouro, meu touro é de chicote Minha chicote é de fivela, minha fivela é de paia Minha paia é de ouro, meu ouro é de fivela Minha fivela é de espora, minha espora é de touro Tem uma coisa errada aqui, véi Essas palavras estão erradas, não é possível